Música Boa tarde, estamos começando mais um Dialogando. Hoje, quarta-feira, dia 20 de abril. E estamos recebendo nos nossos estúdios, nosso arcebispo, Dom Gil Antônio Moreira. Boa tarde, Dom Gil. Boa tarde, Mônica. Boa tarde a você que nos acompanha pela Web TV Voz Católica. Dom Gil, é sempre muito bom quando o senhor vem aos nossos estúdios, trazendo sempre informações da nossa Igreja Católica, para todos os nossos telespectadores, para os fiéis, para os internautas. Nós sabemos que o senhor participou, do dia 6 a 15 de abril, na CNBB, da reunião da Assembleia Geral, da 54ª. Então, eu gostaria de começar perguntando ao senhor, CNBB, o significado da sigla? Essa sigla significa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. É um órgão que reúne todos os bispos católicos, apostólicos, romanos, da Igreja no Brasil, presente no Brasil. Atualmente, Mônica, devem ser mais ou menos 400, 430 bispos, contando aqueles que são eméritos, ou seja, os aposentados, e os que estão na ativa. Duzentas e noventa e tantas dioceses e prelazias, que tem seu bispo diocesano, ou seu arcebispo, ou bispos auxiliares. E na Assembleia chegam mais ou menos uns 300, de 290, 300 bispos. Por que que varia? Primeiro, porque o episcopado também varia. Uns morrem, outros são nomeados, então, cada ano, o número é um. Depois, os bispos eméritos, os aposentados, eles não fazem parte da Assembleia, eu digo, da CNBB, propriamente. Eles, aliás, da CNBB, eles fazem parte, não fazem parte da Assembleia. Eles são convidados, não são convocados. Quando vão, eles são recebidos com muita fraternidade, até com muita alegria, mas eles não podem votar, os bispos eméritos. E podem falar, né? Têm direito a voz, mas não têm direito a voto. Então, a CNBB é este órgão que reúne todos os bispos do Brasil. D. Gil, e quais seriam os assuntos principais que foram tratados no decorrer, praticamente, seis a quinze, dez dias, né? Dez dias, é. A Assembleia Geral da CNBB acontece uma vez por ano, durante dez dias, né? Sempre no tempo da Páscoa. Depois da semana, da oitava da Páscoa, na quarta-feira seguinte, começa a Assembleia. E os bispos chegam na terça-noite, para começar, na quarta, às sete horas da manhã, com a missa de abertura. E aí ficam dez dias ali, trabalhando, estudando temas, publicando documentos, mas também confraternizando-se, ou seja, é um momento de encontro, de dez dias de convivência. Não é uma confraternização no sentido de recepção, não. Digo, é uma convivência de dez dias, que a gente forma uma verdadeira comunidade. Um bispo do sul, encontra com o lado norte, um bispo que é novo, entrou esse ano, vai conhecer os bispos mais idosos. Então, é uma oportunidade de formar uma verdadeira comunidade dos bispos do Brasil. Agora, o que se tratou na Assembleia desse ano? É a 54ª Assembleia. Portanto, já fizemos 54 Assembleias, desde a fundação da CNBB, que se deu em 1952. E esse ano, então, o tema central foi os leigos na igreja. Sempre é um tema central. Esse tema central, ele é estudado, não só na Assembleia. Durante o ano, vem por e-mail, por correio, textos que a comissão faz, a gente vai trabalhando, respondendo, corrigindo, aumentando, sugerindo, até que chega na Assembleia, tem agora um documento já preparado para ser aprovado ou não. Dentro da Assembleia, a gente estuda aquele documento durante várias sessões, tanto na plenária, quanto em grupos, quanto por regionais, até chegar a uma redação final, que é colocada agora a votação linha por linha. Linha por linha. Você anota, aceita essa linha? Sim. Aceita essa linha? Não. Aceita essa linha? Aceito com emenda. Então, estudar é um processo muito interessante. Até que, por fim, sai o documento aprovado. Então, o tema central foi esse. Agora, temos outros temas que são importantes. Um tema que entra sempre é o tema da liturgia. Todo ano tem o tema da liturgia. Textos para votar, para aprovar, para encaminhar a Santa Sé. Depois, a Amazônia, a missão na Amazônia, que é um tema também sempre muito importante. O momento nacional, o momento político nacional, esse ano com tanta convulsão, nós tivemos também um tempo bastante considerável para estudar e até emitir uma nota que nós emitimos para o povo brasileiro. Outro tema que foi estudado lá, a Jornada Mundial da Juventude, a Pastoral da Aids, análise da conjuntura eclesial, o dia do ecumenismo. Teve um documento muito importante que eu gostaria de partilhar com vocês, que é o documento que o Papa assinou com a Igreja Luterana. O ano que vem, a Igreja Luterana está comemorando 500 anos da Reforma de Lutero. E a Igreja Católica participa dessa celebração. Então, há uma unidade muito grande, muito bonita. E tivemos lá um pastor que foi convidado, luterano, para falar sobre esta união, aproximação, o máximo que pudermos, entre a Igreja Católica e a Igreja Luterana. O nome desse documento é muito significativo. Do Conflito à Comunhão. Do Conflito à Comunhão. Então, ele apresentou lá um texto muito bonito. D. Gil, e também o documento do Papa, Alegria do Amor. É, a prática do amor. Enquanto isso, eu quero até pegar aqui, o Papa Francisco lançou no dia 8 de abril a Exortação Apostólica Pós-Sinodal, cujo título em latim é Amores Leticia. Quer dizer, a alegria do amor. O amor na família. É um texto maravilhoso que o Papa Francisco lança depois das reflexões de dois sínodos. Um sínodo extraordinário que foi no ano de 2014 e um sínodo ordinário que foi em 2015. Só sobre a família. E hoje a família tem muitas, muitas, vamos dizer, avenidas para serem refletidas, para se tratar. Então, além dos problemas da família incompleta, dos casais de segunda união, além dos problemas que, uniões que chamam de famílias e que nós não podemos considerar família, tudo isso são problemas. O Papa não trata só de problemas. Ele diz, além dos problemas, tem a alegria da família, do esposo, com esposos, filhos, o lar, a alegria da família. Então, o Papa trata, sobretudo, a respeito disso. Amores Letícia. Letícia é a alegria. Amores Letícia. A alegria do amor. Do amor conjugal. Do amor na família. Então, esse documento, ele foi também estudado lá na Assembleia Geral da CNBB, com muita atenção e foi muito bem recebido. Então, Gil, os católicos interessados em adquirirem esse livro, é possível na Arquidiocese, na Cúria? Nas livrarias católicas. Nas livrarias católicas. Nas Paulinas, na Paulo, né? Editora Vozes. Nós temos aqui todas essas livrarias católicas aqui em Juízo de Fora. Também nas edições da CNBB. Esse modelo que eu tenho aqui é das edições da CNBB. Aqui nós não temos uma loja das edições, mas podem ser comprados os documentos através da internet. Correto. Dom Gil, o Papa também tratou, a respeito dos leigos, da família, a possibilidade, há uma possibilidade de um casamento que é de vem de um segundo matrimônio? É, o Papa lembra, o Papa não mudou nada a doutrina da Igreja nesse sentido, nem mudaria. Ele apenas, ele cita, ele diz que esse documento é uma continuidade dos outros documentos que vieram anteriormente. Então, os casais de segunda união, eles podem comungar? Eles podem se casar? O documento lembra, justamente, que há certos casos casos em que o primeiro casamento da pessoa foi nulo. A Igreja não declara, ela não anula um casamento. Se o casamento foi certo, ela não pode anular. Mas tem certos casamentos que podem ter sido feitos com toda a naturalidade, com a cerimônia normal, mas faltou um elemento lá. Depois se estuda aquele elemento, aquele elemento invalidou o casamento. Invalidou o casamento. Vamos dar um exemplo. A pessoa casou sem saber do que estava fazendo. A moça casou, ficou grávida e tal, os pais pressionaram e etc. Ela casou ali, pressionada, mas ela mesma, no coração, ela não queria casar. Então, se prova, mais tarde, que ela foi forçada ao casamento, é que o casamento foi nulo. Então, a Igreja declara que aquele casamento foi nulo, lá na raiz. Então, ela fica, depois dessa declaração, livre para casar com o outro. Mesma coisa o rapaz. Né? A mesma coisa o rapaz. Às vezes, há muitos casos, assim. Um outro caso, eu conheci um caso, numa paróquia onde eu estive, em que o rapaz de fora chegou, chegou, se apresentou como um gêntil, um homem muito educado, muito pacífico, e uma moça se apaixonou por ele, dentro de meses, casaram. Só que, depois do casamento, ele reverou um caráter completamente diferente daquele que ele tinha. Se tornou violento, prendia a moça, fazia até passar fome. Então, foi provado que aquele casamento foi um erro, que ela não queria casar com aquele sujeito, que ela queria casar com o que ela conheceu. Então, há muitos casos. Além desses dois casos que eu estou falando, tem muitos outros casos que podem ser levados ao tribunal eclesiástico para se estudar se aquele casamento foi válido ou não. Se o tribunal declara que ele não foi válido, a pessoa está livre para casar com o outro. Agora, se declara que é válido, ele está com o outro. Então, o que é que os casais de segunda união cujo primeiro casamento foi válido? O que é que o Papa diz? O Papa diz o seguinte, que esses casais, eles não podem ser desprezados, nem ridicularizados, nem afastados da igreja. Eles devem participar da vida eclesial, mas não podem receber a sagrada comunhão. E nem podem receber o sacramento do matrimônio, porque o primeiro foi válido. Como também não podem receber o sacramento da absolvição dos pecados da confissão. Mas tudo mais eles podem fazer. E aí fica a critério do bispo, e deixa muito a critério das igrejas locais, estudar caso por caso. Mas com a norma geral. Primeiro, a intenção, a misericórdia, vendo a reta intenção do casal, sempre procurar integrá-los na vida da igreja. Isso com relação a casais de segunda união, que hoje são muitos, são muitos na sociedade. D. Gil, na nossa arquidiocese, na Cúria Metropolitana, há um tribunal eclesiástico? Há um tribunal eclesiástico interdiocesano, que atende causas de juízo de fora, São João del Rey e Leopoldina, das três dioceses. Esse tribunal, portanto, ele é, ele participa, pertence, vamos dizer, às três dioceses. Eu sou o bispo, esse bispo aqui sempre é o moderador desse tribunal. Temos o vigário judicial, que é o padre Geraldo Luiz. Então, essas causas de nulidade, ou de verificação, né, inquérito sobre a nulidade ou não, devem ser levados ao tribunal. A pessoa vai, faz um registro e leva o caso dela, para que o tribunal possa fazer um estudo e dizer, olha, é possível que o seu primeiro casamento foi inválido, ou não, o seu casamento foi perfeitamente válido. Então, eles fazem um momento investigatório, né? Com dossiê. Com dossiê, faz, quer dizer, com testemunhas e tudo, para saber. Mas há esse tribunal, os interessados podem procurar a Cúria Metropolitana, ali na Avenida Rio Branco, 4516, é o número, 4516, ou telefonar para lá, 3229-5450. 3229-3229-5450. Pedir para falar no tribunal eclesiástico. E ali pode marcar um momento para que os nossos peritos possam estudar o caso que a pessoa presente. Então, o senhor já apresentou vários temas que foram discutidos, assinados, na 50ª Assembleia promovida pela CNBB. Eu gostaria que o senhor agora nos falasse qual seria o documento principal que a CNBB lançou. É, o documento principal é aquilo, aquilo ao qual eu me referia no começo da nossa conversa aqui, que é sobre o leigo na igreja, o papel do leigo na igreja. Este tema é um tema recorrente, sempre ele volta, porque depois do Conselho Vaticano II, que aconteceu entre 1962 a 65, a igreja começou a ter uma abertura muito maior para os leigos. Não é que antes ela não tinha, tinha muito, até as associações religiosas, as confrarias e movimentos, movimentos de leigos. A maior parte da igreja, contando a igreja como tal, os leigos formam a maior parte, o clero é a menor parte. Então, a igreja sempre valorizou o papel do leigo. Mas depois do Conselho Vaticano II, esta valorização tomou, assim, novo impulso. E desde então, a igreja vem sempre refletindo sobre o papel, a importância do leigo, não só dentro da igreja, como na sociedade. Então, este documento, que foi aprovado agora, que vai ser publicado, é sobre o papel do leigo na igreja e no mundo, na sociedade. O leigo, seja dentro da igreja, assumindo alguma função, litúrgica, ou catequética, ou formativa, em geral, dentro da igreja. E o leigo lá fora, qual que é o papel do leigo cristão, católico, lá no seu emprego, lá na sua diversão, lá, nas suas atividades, que não são propriamente eclesiásticas, e também na família. Se ele pratica, o que ele pratica na igreja, como voluntário, na família e na sociedade. Exato. E hoje tem aumentado muito o número de leigos, não, Dom Gil? É, leigos são todos aqueles que são batizados e que não são clérigos. Mas atuantes. Agora, a participação dos leigos na igreja tem aumentado muito. Nós tivemos lá uma estatística, nessa assembleia, sobre a movimentação religiosa do nosso país. Observamos que o número de evangélicos cresceu, tem crescido o número de evangélicos. O número dos espíritas não cresce muito, está mais ou menos no mesmo patamar dos anos anteriores aí. Cresceram os evangélicos e cresceram os ateus. Menor proporção, mas os ateus, indiferentes também, muitas pessoas hoje se dizem ateias ou agnósticas. Esse número também cresceu um pouco. Agora, o que cresceu também foi a participação dos católicos na vida da igreja. Isso é visível. As comunidades estão crescendo. Porque nós temos um grande número de católicos que nós dizemos são católicos não praticantes. De fato, eles são católicos que professam a fé. Católicos na hora que precisam de uma missa, eles estão lá, precisam de um casamento, então são católicos. Mas nós dizemos que não são praticantes. Agora, o número dos praticantes tem aumentado consideravelmente. A gente vai por todas essas igrejas e tal, paróquias, e vemos uma grande movimentação. O número de construções de novos prédios da igreja católica no Brasil revela justamente o crescimento da participação dos leigos na vida da igreja. ninguém construiria uma capela ou uma igreja para nada. Se constrói é porque tem povo para ir para lá. Tem demanda, né? E quem constrói são os leigos porque eles é que tem que arranjam dinheiro para poder construir. Então, o número de leigos participativos, graças a Deus, tem crescido. Mas eu vou dizer a verdade, não estou tranquilo, não. Eu acho que nós temos que fazer um trabalho missionário muito maior para aumentar a participação dos nossos leigos e anunciar a fé católica. Sem proselitismo, claro, dentro do espírito do diálogo, do ecumenismo, mas é nosso dever olhar onde estão as nossas lacunas para que a gente possa trazer para a igreja pessoas que ou nunca vieram ou delas se afastaram podem voltar. Aliás, é outro dado também. Muitas pessoas passaram para outras experiências religiosas não católicas depois retornaram à fé católica. Esse número não é pequeno. Pode ser maior, mas ele não é pequeno. Então, pessoas que fizeram a experiência. Quer dizer, a igreja tem um cuidado muito grande de não ser proselitista. Ela não quer ficar falando da igreja dos outros, falando mal de uma pessoa que não é católica. Não, isso não é nosso feitinho. A igreja católica é aquela que respeita, que procura compreender, mas ao mesmo tempo ela procura também esclarecer e aqueles que voltam são muito bem recebidos. D. Gil, e dentro desse espírito de evangelização, com a prática do catolicismo, esse aumento que a gente vê de leigos enganjados crescendo e participantes, participativos, aliás, o senhor, a Arquidiocese promove um evento Quero Deus no dia 23, de abril, agora, sábado. Este evento é um evento, é uma novidade, é a primeira vez que estamos fazendo, né? É um grande evento católico, não propriamente litúrgico, mas um evento de praça pública, né? Esse evento é uma maneira de evangelizar, de evangelizar através da música, da arte, coisas bonitas. quem não gosta de coisas bonitas? Todos nós gostamos de coisas belas, uma música emocionante, quem não gosta? Então, isto é um veículo de evangelização. A beleza, a beleza existe porque Deus é belo. A beleza é Deus, Deus, antes que existissem as coisas, existia beleza, porque Deus é belo. Então, essas coisas bonitas, elas ajudam a pessoa a chegar a Deus. imagina uma missa onde tem música bonita e uma missa que não tem nada. Ah, a diferença. Contagia, né? Contagia. Então, agora, esse evento Quero Deus é uma forma da gente tentar uma evangelização de praça pública. É um diálogo com a sociedade, né? Não é nada proselitista, mas é um diálogo com a sociedade. Todos são convidados, católicos, evangélicos, espíritas, todos que quiserem vir se sentirem bem louvando a Deus. Nós não vamos entrar em uma discussão de diferenças, mas louvando a Deus. Quero Deus. E esse evento, então, vai trazer a famosíssima banda Rosa de Saron, que é uma coisa que todo católico que conhece essa banda quer escutar. E também ela é muito famosa entre os evangélicos. Então, nós vamos fazer essa grande festa Quero Deus no dia 23. Agora é sábado, né? Sábado. Próximo sábado, você está convidado. E se você não adquiriu o seu ingresso, pode adquirir, né, Mônica? Exatamente. No local, e existe aqui, nós estamos aqui, vocês podem acompanhar aqui, nós estamos colocando aqui no rodapé para as pessoas. A gente pode citar os principais locais. Aqui é a Igreja Catedral e também na rua Mr. Moore, perto do Mr. Shop, foi colocado um estante para receber. E tem um pacote promocional, você leva a sua família quatro ingressos por 100 reais, ou seja, 25 por pessoa. Então, o pacote familiar é muito interessante. Os portões serão abertos a partir das 19 horas e várias bandas, inclusive bandas locais, também estão sendo prestigiadas nesse evento. e depois o grande show com a banda rosa de Saron. Vale a pena você ir. É um momento família, é um momento em que você vai entrar num sentido de reflexão. É, num clima, né? Num clima de reflexão. Exato. É, nós vamos ter, por exemplo, a banda do Eros Biondini, que é muito conhecida também, sobretudo pela Canção Nova. Aqui da nossa cidade, a banda do Resgate. A Exaltai. A Exaltai. o Projeto Ruá, não é? Exatamente. E tem várias bandas, não lembro de cabeça agora. São muitas. Mas são muitas bandas, você vai gostar. Eu também estarei lá desde o princípio. Os nossos padres estão todos presentes lá. De maneira que você deve participar. É um momento em que a gente quer louvar a Deus juntos. E ao mesmo tempo, ter uma tarde muito agradável com essas bandas, essas músicas, que são tão envolventes, né? É um grande encontro, né? É um grande encontro. Um grande encontro católico que quer dialogar com todos aqueles que creem em Deus. Então, Gil, gostaria que o senhor falasse para todos os nossos telespectadores, internautas, sobre o momento político do nosso país. É um momento de grande crise, mas ao mesmo tempo, é um momento de grandes esperanças. nós não podemos deixar morrer a esperança. Aliás, esse quero Deus também está oferecendo, né? Como que é um espaço para que a gente possa celebrar a esperança. Além de política, além de partidos, além de ideologias, existe alguma coisa que é muito mais importante do que isso, que é Deus. Exato. Então, eu quero Deus. Nosso show tem esse caráter também. Mas, além disso, eu penso que é um momento, Mônica, que a gente deve ter muita maturidade de análise, né? A política é algo que, às vezes, fanatiza. As pessoas ficam fanáticas por certos partidos, certas tendências, e aí não vê o bem do outro lado, e só enxerga o mal lá do outro lado, e não enxerga o bem. Então, nós temos o bem em todo lado. A gente, primeiramente, a reflexão tem que ser essa. A gente não pode ficar numa, assim, num sistema de denuncismo, de crítica, de... Não, acho que aí, primeiro, a gente tem que ter essa maturidade. Segundo, temos que analisar, de fato, os problemas sérios. O nosso Brasil, queiramos ou não, enfrenta problemas sérios da ordem econômica, da ordem moral, da ordem da corrupção, corrupção, né? A corrupção está aí, praticada por muita gente, e isso nós não podemos suportar, né? Então, essa atitude do poder judiciário de descobrir onde está o princípio do problema, onde está o princípio da corrupção, isso é um grande valor para a nossa nação. Doem quem doer, infelizmente, doem quem doer, partidos, isso, aquilo, e não há diferença. A lei é para todos. Então, é um momento que eu acho que é de grande importância, descobrir onde está a fonte da corrupção. Dizer que sempre houve corrupção, isso é uma besteira, nós não podemos dizer isso, não. Sempre houve corrupção, então vamos ser corruptos daqui para frente? Não, chegará um momento em que nós devemos ter um basta. E se isso está no partido A, B ou C, não importa. Onde está, nós temos que combater. Então, acho que é um momento em que a gente tem que ter muita serenidade, muita tranquilidade, mas ao mesmo tempo muita objetividade. Isso é muito importante. Bom, Doutinho, gostaria de agradecer a sua participação nos nossos estúdios aqui da WebTV à Voz Católica, a Igreja Mais Perto de Você. Mais uma vez, vou agradecer a nossa audiência, as visualizações, mande um e-mail, faça a sua pergunta, dê sua sugestão, avozcatólica de judefora arroba hotmail.com Este é o nosso e-mail. E não deixe de acessar sempre o nosso site e o nosso Face com todas as informações e notícias e acompanhar os nossos programas ao vivo. Doutinho, agora eu gostaria que o senhor proferisse as palavras finais e a bênção tão esperada pelos nossos telespectadores. Nós esquecemos de falar de um assunto que eu gostaria de lembrar. Amanhã, quinta-feira, vai haver um encontro muito importante na nossa diocese sobre o dízimo. pastoral do dízimo. Os padres e os representantes das paróquias estarão o dia inteiro estudando sobre o dízimo a partir da Bíblia. Então, você também na sua paróquia pode ir participar desse encontro na Cúria de acordo com o seu paróquio. Tem que se apresentar ao paróquio. Mas, afinal, eu gostaria de dar uma palavra de esperança voltando ao assunto da nossa situação nacional que nós tivéssemos muita esperança evitássemos qualquer rancor político qualquer extremismo mas que pudéssemos confiar em Deus. É momento de oração meu caro irmão minha cara irmã rezar pelo Brasil. Há uma oração muito bonita que a gente reza depois da bênção do Santíssimo que eu sempre gostei que a gente reza pela igreja pela pátria pela igreja local e pede a paz e a bênção para os que nos governam e aqueles que nos hão de governar. Então, é oração. A gente tem que rezar pedindo pelo nosso Brasil. O Brasil nasceu sob a sombra da cruz portanto, nós temos um carimbo um carimbo de Deus em cima da nossa terra. Nós temos um caráter que é o caráter da fé cristã. Isso nos ensina que nós somos um povo religioso. Seja qual for a sua religião, reza e peça a Deus que ajude, ajude o Brasil a encontrar sempre caminhos novos de paz, de justiça social, em favor dos pobres, dos pequeninos, mas de todos, para que todos formemos uma única família. que Deus abençoe a você, a sua família, você que está aí nos assistindo. Eu quero invocar agora uma bênção por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha, Padroeira do Brasil, desça sobre você e sobre a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada, Dom Gil. Obrigada a você que vem nos assistindo. Um bom final de semana. Não se esqueça, Quero Deus, sábado, no Parque de Exposição, a partir das... Os portões serão abertos a partir das 18h30. Não perca esse grande momento, esse grande encontro da nossa Igreja Católica, nosso encontro cristão. Muito obrigada e aguardamos você lá. Até o próximo programa. Até o próximo programa.